E aí, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos aí hoje na Selva Sul, nosso amigo Eduardo e nosso amigo William Vamos fazer um videozinho hein pessoal, fazer umas perguntas pra ele Já fazia dias que eu vim querendo fazer esse video pra eles Os amigos novos aí da cidade Então é isso aí, pra quem não é espírito do nosso canal Se inscreve, deixa o like e compartilha esse video pra todos os seus amigos Isso aí rapaziada, quero pedir a eles aí que se apresentem em primeiro lugar Bom pessoal, boa tarde a todos aí, estamos fazendo entrevistinha agora com o nosso amigo Meu nome é Eduardo, junto com o meu amigo William Tá, vamos lá com a primeira pergunta rapaziada No que você trabalha com o meu amigo William Então, tudo bem, boa tarde a todos aí, me chamo William Temos aí pra responder as perguntas ao nosso amigo Emerson Tirar algumas dúvidas aí, esclarecer algumas coisas Então, vamos ver que o meu filho tem pra nós noites Vamos que vamos Vamos lá com a primeira pergunta rapaziada O que você trabalhava hoje, William? Cara, saímos no meio aí que Trocamos água por vinho, né Na verdade, nós dois era vendedor, né Externo E resolvemos de abrir a loja Então, mudamos de vendedor pra... Vendedor no ramo agrícola No ramo agrícola No ramo agrícola Vamos trabalhar no ramo agrícola No ramo agrícola aí E vamos ver o que vai dar uma frente e o segmento Claro, claro Então, em vez de tirar um negócio que não tinha na cidade É, como eu falei, bastante gente aí O que tava faltando pra onde era uma loja de pesca, né É, uma coisa que faltava O que tava faltando Uma coisa específica nisso, né Claro, é Coisa da cidade Existe só pecuária Então, as pecuárias não são só aquele campo de pesca e de casca nem de estrutura, né Então, já... Não, e é uma peça que é uma coisa que vem crescendo muito, sabe Então, o pessoal tá buscando mais uma atividade Então, eles precisam de um material melhor Mais unidade Claro, claro Uma coisa que a gente precisa certificar, né Isso, ali na... O que a gente vai levar na pecuária O que a gente vai achar ali é... O básico O básico, né O básico, né E que ali a gente se peça bastante carpa, alguma coisa aí E a gente pode encontrar aqui no chão Como foi o interesse de vocês a ter a loja? É, o interesse foi baseado nisso, né Um negócio que não tinha aqui na cidade, né E daí, na verdade, nós sempre falávamos assim Eu e Eduardo, nós amigos, eu amo a mesa e criança Vinha meu junto e... Nós falávamos, ah, nós tínhamos botar um negócio aí Um negócio aí, mas que não tinha na cidade, né Que teve uma novidade aí que... Pra dar certo assim, hein Aí, com... Deu uma pensada, uma pesquisada E resolveu botar caça e pesca aí, que é um negócio que eu não tenho Tem, sim E o pessoal procura bastante Desculpando a nossa cidade, hein Que é mais um aeroporto do interior, né É... O pessoal gosta de você caçar e pescar e... A iniciativa é que, pô Tem alguém que gostamos bastante Tantamos de pescar, vamos de caçar A gente criou fazer isso aí, né Entendeu? A gente tá bem no interior Então, pra nós é uma coisa boa A gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, né É... É... Daquele... A gente... A gente começa bem no ramo, mas a gente tem um... Tem que ter um hobby, né Porque a gente tem que saber o que tá fazendo e o que gosta E isso, pra mim em diante... Por que o nome é selva suja? É... O nome foi uma... Uma longa pesquisa, né O nome é um detalhe importante, né Da loja, assim... Qual o nome escolher? É um ponto de interrogação O cara fica... E daí foi a base de pesquisa Pesquisei, né Selecionei uns quantos nomes, né E aí, pô Ali, pô, você bateu E eu sordei na caixinha É, um sordei na caixinha É um nome que tem em relação ao selva É um nome que tem, ó É uma coisa que ele chama tipo Mato, essas coisas E sul, que não é selva do sul, né Claro, claro É uma coisa... Uma coisa liga a outra, né Mais sentido... Na loja Sim, bem pensado É Qual foi a maior dificuldade em vocês Ao ter a loja? É, a maior dificuldade é... Nós sabe... É uma bateria, né Que atingiu globalmente, não só nós E a parte financeira, né Que é pesada É pesada É o investimento que vai dar um retorno daqui Mais ou menos 5 anos, né Não é uma coisa assim que tem retorno rápido É um investimento também Tem como o cara dizer assim Ah, vai voltar daqui 3 anos É uma coisa longo, claro Claro, não é E a coragem, né Coragem Coragem Tem que ter coragem, né Não é Tem que ter a cara É que nem sempre falava com ele, né Deu a pandemia Nós atingindo a pandemia Tinha pensamento de abrir, ó Uma coisa pra nós Que você adora o próprio negócio Isso é um sonho, cara Todo mundo tem Todo mundo tem E daí deu a pandemia, cara Daí nós temos que se posicionar Agora não vai dar mais Abrir, né Imagina abrir uma família aí O pessoal Sem bobo, né Uma coisa que não é Tipo, não é uma coisa essencial isso aqui, né Não é uma farmácia Não é um mercado Então, depois, complicou um pouco Ali foi uma dificuldade no plano, né Mas depois começou, ó Começou a acalmar um pouco E daí, se você não pensar E deu aquela acalmada No geral, ele sabe Depois eu falei Vamos mudar agora Vamos mudar agora Não deu mais Botamos o prático, nosso plano aqui E vai dar certo E vai dar certo E já deu, né Já deu Já deu Quem mais eu apoio a vocês? É, nossos familiares Principalmente, né Os familiares Não adianta E a gente é o que a gente procura, né O pessoal da família Nosso familiares Que é tudo nós aí Pai, mãe, vovó Somos familiares Somos familiares Somos familiares E deram bastante apoio Se não fosse Se não fosse o nosso patriarca Nós não tínhamos Fez isso com o aumento do seu irmão, hein Não Conhecia também Nosso patriarca nós não tínhamos É, hoje em dia A gente tem que buscar bastante Conhecimento E pedir ajuda Para o mundo mais chegado, né É, não É, não É igual eu quando comecei no canal aí Não As coisas não é Que nem eles falarem Não é daqui Daqui, não é manhã Depois da manhã que vai dar um retorno aí É É mesmo O processo aí realmente é lento Mas Deus vai transformar um dia Não é assim É Já ouviu em críticas É, críticas Críticas Não Mas Algumas piadinhas Sempre tem, né É, sempre tem É É Mas assim Críticas pesadas Não 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 Sabe Nós aqui Vamos ver Concurando atender o pessoal Melhor jeito possível Nossa A gente está começando também, a gente tem que melhorar, né? Aprendiz também, não sabe tudo. A bairro dos clientes que vem aqui, a gente aprende com ele. Não repassa, a gente tem que aprender. Para conhecer, conhecer mais cada vez, cada vez mais. Nesse decorrer de tempo da loja de vocês, já pensaram em desistir? Desistir, não. Claro, como é que o preço, o cara passa bastante dificuldade, né? Sempre tem aquele pé atrás, né? Tudo que a gente vai dar, um início, um começo, a gente fica sempre com o pézinho atrás. Mas, depois de ter tal início, a gente quer, vai embora, vai embora. Não, 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 não é um sonho, né, cara? Não correr atrás do sonho, tem, né? Tem que botar o peito e... Botar o peito, né? É, é isso aí. O que vocês mais vendem que sai com bastante frequência aqui na loja? Cara, na parte de caça, fácil, canipete, carpecheira, lanterna, algum acessório, às vezes, saiba mais frequentemente. E na parte da pesca, eu uso óleo, óleo, fumbada, massa, snap, linha, molinete, varas, carpação, né? É o básico, assim, é o que mais sai, o que mais sai. É o básico. O que mais sai, o que mais sai, o que mais sai, né? É o básico. É uma coisa que o cara gosta, é um negócio assim que é saudável, é uma coisa saudável também. É igual hoje, é igual hoje, nós estávamos lá na grande, daí chovendo, meu garoto, mas será que eu vou lá na santa, então não me engano, mas tem vezes que não dá, tem que se conscientizar e não dá, não é? Não, se o cara pudesse, estava lá, é daquilo. Qual o maior peixe que vocês pegaram até hoje? A história de pescador é grande, não sabe como é que é a história de pescador. E o cara desde criança sempre pescando. E não sei só, vou botar o maior peixe. Esse peixe está maior peixe. É bastante, o cara pega bastante peixe, né? Cara, o que eu me lembro, o que eu me lembro, uma vez eu peguei uma piaba. O que foi uma piaba, pesava, sei lá, nem me lembro, mas era grande. O que eu me lembro, sei que eu tenho recordação, que a piaba é um peixe diferente, mas claro, já me pegou. Mas aquilo é uma coisa que marcou, que eu peguei uma piaba, eu peguei uma piaba. Eu peguei, 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 joguei, né? E fui para casa. E voltei de casa, fui cumprir as minhas, o que eu estava lá, ali, de ficar atirindo, meu céu. Eu tinha o que? Uns 13, 14 anos, eu senti na época. Mas, mano, eu penso na emoção do cara tirar aquele peixe. Até hoje, parece que o cara cortando o dedo do cara, que era mal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, é a melhor coisa que eu tenho. O cara brigar com o peixe. É, a briga, né? A briga é melhor que eu tenho. E eu nunca tinha pegado, sabe, um peixe grande assim da linha de mão. Ah, tá louco, mato, chão de bola. E o cara, depois, só queria pegar a carne daí. Por isso que é bom a gente, que nem eu pesco bastante de ultralight. Por isso que é bom a gente pescar de ultralight. É, ultralight aí, a gente sente mais de peixe, né? A gente, quem comanda é o peixe. Se você força a história ali, não quer gravar. Então, você tem que... Tem que deixar ele comandado. Tem que saber a hora certa de você puxar ela, de você ver que o peixe está cansado. Então, aí, já é uma... Exatamente. É. Vou mostrar um pouquinho, Guilherme. Dos mulinetes que eles têm ali, carretidas. Chegou as massinhas, chegou as massinhas novas. Então, isso aí, vem com nós aí. É, rapaziada, ó. Chegou aqui. Tem molinetre. Pra quem quiser tá vindo nessa rua sul aí. Tem massa. Chegou as massinhas novas ali. Da Massas Rigon, Massas Biguá. Tem pastilha da Biguá também. Sessão disco artificial. Vinha. A gurizada tá bastante equipada aí. Sessão de caça. Tem chumbo pra pesca. Boia. Chumbo pra caça. Faca. Canivete. A gurizada tá bastante recheada aí na mercadoria. Vara aí, ó. Tem uns kitzinhos prontos. Camisa. Chapéu. Colete. É isso aí. Tem o que vocês quiserem. Que quiserem tá vindo. Encontrar. Encontrar. Tá aqui na Senhora Sul. E eu quero, mais uma vez, agradecer. Agradecer nossos amigos aí. O William e o Eduardo. 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 É isso aí, rapaziada. Eu quero encerrar esse vídeo por aqui. Agora, quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Deixa o like nesse vídeo. Tem bastante gente assistindo esse vídeo. E não deixa o like. O like é muito importante pra gente. É isso aí. Agradecer. E até o próximo vídeo aí, né? Valeu. Vamos grudar. Um abraço a todos. Valeu. Até então.